Nesta semana o Saber Direito é sobre o procedimento comum no novo Código de Processo Civil. O professor João Augusto Castro fala nas aulas sobre petição inicial, audiências de conciliação e mediação. Tudo isso e muito mais você vê agora. Olá meus amigos, a gente volta aqui no Saber Direito nesta semana para falar sobre procedimento comum no novo CPC. Nós que fazíamos isso, na verdade, nas duas primeiras aulas, falamos lá na nossa aula número 1 sobre procedimento comum, na aula número 2 também, e agora que seguiremos a marcha do procedimento comum, buscando lá a sentença conjugada que é a nossa aula número 5. Já falamos de petição inicial, já falamos de emenda de petição inicial, indeferimento da petição inicial, improcedência a eliminar, citação do réu. Um tema muito importante da aula número 2, que foi nossa audiência de conciliação e mediação, que é uma audiência concebida nesse instante como uma novidade desse procedimento comum. E agora sim, vamos começar a falar daquilo que instiga muito quem é advogado, instiga muito o examinador de prova, de concurso e de OAB, e a todos vocês aí que participam, que nos assistem, que gostam do direito. É a resposta do réu no novo CPC. Veja, nós já conversamos na aula número 2 que o réu não é mais citado para a contestação, não é mais citado para oferecer resposta, mas é citado para a audiência inicial de conciliação. E já conversamos também que nessa audiência o réu vai para a audiência e não leva contestação. Ele vai desmuniciado, ele não leva contestação, não leva reconvenção. Ele vai para a audiência para tentar acordo. A sua dúvida é, professor, quando é que começa o prazo, então, para as respostas do réu? Quais são as respostas do réu? Bom, primeiro detalhe, no novo CPC nós temos contestação e reconvenção entre as respostas do réu. Contestação, trabalhado no artigo 335 ao 342. Vamos, então, organizar nosso estudo aí. Você está com o vadimeco aberto, você que está acompanhando todo o nosso curso. 335 ao 342. Nós falamos ali de contestação. O único artigo, na sequência, artigo 343, para falar de reconvenção, são as duas respostas do réu no novo CPC. O novo CPC tem duas respostas do réu. Ou ele contesta, ou ele propõe uma reconvenção. E tão somente. Bom, entendi, professor. Eu já estou aqui me despedindo, então, da exceção? É, a gente fala disso mais para frente. Mas contestação e reconvenção são as respostas mantidas pelo novo CPC. Bacana, gostei. Agora, qual o prazo para elas? Os mesmos 15 dias. A contestação no novo CPC também será apresentada no prazo de 15 dias. Mas, pelo menos até então, você já entendeu que não são 15 dias da citação. Se não são 15 dias da citação, professor, qual que é o prazo de 15 dias? Qual que é o termo a quo? Qual que é o termo inicial do prazo para oferecer contestação? Veja bem, no novo CPC, o prazo de contestação se inicia de algumas formas possíveis. A depender do que aconteceu até então, o prazo se inicia de uma forma ou de outra. O artigo 335, que é o primeiro artigo que cuida de contestação, tratou também do início do seu prazo. Tenha aqui atenção. Porque, se a audiência não aconteceu, porque ela sequer foi designada, lembra dos casos em que a audiência não acontece? Artigo 334, parágrafo 4º, vi de aula 2, né? 334, parágrafo 4º, a audiência não vai acontecer, numa das hipóteses, quando o juiz se quer a designar. Não designada a audiência de conciliação. Qual seria o termo inicial do prazo para contestar? Da mesma forma que se conta hoje. A luz do artigo 231 do novo CPC, nós começaríamos a contar o prazo de contestação da juntada nos autos do instrumento citatório cumprido. Veja bem, a audiência sequer foi designada. Não tendo sido sequer designada a audiência inicial de conciliação, o prazo para contestar começa da mesma forma que nós já aprendemos hoje. Da juntada nos autos, da citação cumprida. Bacana, professor, e se a audiência não aconteceu, por que o réu pediu o cancelamento dela? Para isso acontecer, não basta o pedido do réu, lembra? O autor diz que não quer audiência na petição inicial, o réu pede o cancelamento dela com antecedência em mínimo de 10 dias, e se a audiência não acontecer, por que o réu pediu o seu cancelamento, o prazo se iniciará do protocolo do pedido de cancelamento. Do protocolo do pedido de cancelamento, eu contaria o prazo de 15 dias para oferecer contestação. Pois bem, professor, mas como a regra é ter audiência, qual seria o início do prazo para contestar se nós tivermos audiência inicial de conciliação? Existindo audiência de conciliação, se houve acordo, o juiz é maluco acordo, por sentença, por certo. Agora, não existindo acordo, não existindo autocomposição, frustrada a autocomposição, o prazo de contestação começa da tentativa frustrada, da audiência frustrada, ou da última audiência frustrada, uma vez que será possível, no novo CPC, mais de uma audiência inicial de conciliação. Imaginem vocês, então, que o juiz, que o considerador ou mediador estavam quase conseguindo fechar um acordo. Por um detalhe, por uma conversa com um eventual sócio, não conseguiram chegar no desfecho do acordo. Pode-se marcar uma nova audiência de conciliação desde que ela aconteça nos próximos dois meses. O juiz designará uma nova data para uma segunda audiência inicial de conciliação ou mediação a acontecer nos próximos dois meses. Se isso acontecer, frustrada a nova tentativa, o prazo de contestação começa da audiência frustrada. O termo aquó é a data da audiência. É claro que contando o prazo em processo civil, excluindo-se o dia aquó e computando-se o dia de quem? Excluindo-se o dia do início, computando-se o dia do fim. Da mesma forma. Mas, então, acontecer a audiência, frustrada a conciliação, começa o prazo para contestar da audiência. Da audiência frustrada. Compreendem isso? Jura, jura? Bacana. Sabemos, então, contar prazos. Sabemos qual é o prazo? Sabemos, 15 dias. Professor, chegou a hora de você falar para a gente sobre prazos especiais, né? Porque logo depois que fala de prazo, tem que vir as exceções. Pois é, nas exceções, nós temos aqui algumas novidades. prazo da Fazenda Pública e Ministério Público até então, até o CPC de 73, prazo de Fazenda Pública e Ministério Público para contestação, era um prazo contado em quádruplo. No novo CPC, não há mais prazo em quádruplo para contestar. Fazenda Pública e Ministério Público terão prazo em dobro para a contestação. Compreende isso? Olha só, acompanha. No novo Código, não há mais prazo em quádruplo para a Fazenda Pública, para a União, Estado, DF, municípios, suas autarquias, terão prazo em dobro, assim como o Ministério Público. Eu tenho que contar um outro detalhe, que não é um detalhe de procedimento comum, faz parte das normas gerais do Código, da parte geral do Código, mas é muito importante trabalhar isso aqui com vocês. No novo CPC, todos os prazos fixados em dia serão computados apenas os dias úteis. Todos os prazos, artigo 219 do novo CPC, os prazos fixados em dias terão computados apenas os dias úteis. Somente os prazos fixados em dias serão computados apenas os dias úteis. Tá legal? Você compreendeu até agora? Quando se inicia o prazo, então, deixa eu te provocar, para ver se você está bem, né? Quando é que se inicia o prazo? Quando não teve audiência porque o juiz não a designou. Isso, da juntada nos autos da citação cumprida, do instrumento citatório cumprido. E se ela não aconteceu porque o réu pediu cancelamento do protocolo do cancelamento, conta-se os 15 dias. E se a audiência aconteceu, mas foi frustrada a autocomposição? Da audiência, eu conto 15 dias. Pegou isso? Jura, jura? Bacana. Professor, eu entendi, entendi que o prazo da fazenda pública e MP dobram. Entendi quando, o que começa. Eu quero entender agora a contestação. Quero entender como é que ela funciona, o que aconteceu de novo com ela. Aliás, professor, eu quero entender a contestação do zero. Eu não estudei isso. Então, vamos a ela. Mas, antes disso, vamos escutar a nossa pergunta sobre prazo? Tem uma perguntinha nos esperando aí sobre prazo de resposta do réu. Vamos a ela? Pois bem, veja só. Se há lites consórcio no polo passivo, eu já conversei com vocês anteriormente, que, havendo lites consórcio no polo passivo, a audiência de conciliação só não irá acontecer com o protocolo de pedido de cancelamento feito por todos os consortes. Lembra disso? Tem que todos eles protocolizarem o pedido de cancelamento. Bacana, mas a dúvida é, professor, e o prazo? Quando se inicia o prazo de cada consorte? É do último? Não. É do respectivo protocolo. Então, imagine que eu sou um dos cinco réus. E eu protocolo o meu cancelamento hoje. O meu prazo de contestação começa hoje. É do protocolo do respectivo pedido de cancelamento. Então, começa o prazo lá no artigo 335, para oferecer resposta para cada um desses réus, para cada um desses consortes. Está bacana? Compreendeu isso? Respondi bem a sua pergunta? Então, bacana. Não é da juntada do último, como nós tínhamos no CPC Antigo, mas do respectivo protocolo de cancelamento. Bacana. Volta aqui. Pessoal, agora que nós sabemos como contar o prazo e qual é o prazo para contestação, sabemos até mais, sabemos que contestação e reconvenção são as duas respostas do réu no novo CPC. Eu te provoco. Contestação mudou? O que é contestação? Como funciona? Meus amigos, vocês que estão aí graduando, que está começando a ver contestação agora, ou que já estudou contestação nos moldes do CPC de 73, me acompanhem nesse raciocínio. Nós estudaremos contestação, nessa nossa aula número 3, partindo de um princípio e de um ônus. Atenção. Princípio da eventualidade, anote no seu caderninho. Princípio da eventualidade e ônus da impugnação específica. Anote isso porque esses serão os nossos vetores. E por meio desse princípio e desse ônus, nós aprenderemos contestação sem muito susto. Vamos junto? Princípio da eventualidade e ônus da impugnação específica. Vem comigo. Pelo princípio da eventualidade, lá no artigo 336, eu já te falei que contestação está no artigo 335 ao 342. E que no artigo 336, nós temos ali o princípio da eventualidade. Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, chame como quiser, eventualidade ou concentração, compete ao réu na contestação, apresentar toda a sua tese de defesa. Tudo que o réu quiser apresentar em defesa, como sua defesa, contestando, impugnando a pretensão do autor ou impugnando vícios formais do processo, ele fará na contestação. Então, aqui, diferentemente de outros processos, onde a parte réu pode guardar cartas na manga, no CPC não tem carta na manga. No processo civil, se eu quiser me defender, eu tenho uma possibilidade, uma grande possibilidade, que é a contestação. Sob pena de eficácia preclusiva, sob pena de não poder arguir teses de defesa em outras oportunidades. Se o réu quiser contestar, que faça na contestação. Não há oportunidade melhor que essa. Então, o réu quer contestar, quer apresentar defesas amplas, defesas de mérito, defesas processuais, faça na contestação, de maneira ampla. Bacana? Ainda que, réu, aparentemente, elas sejam incompatíveis, o réu, muitas vezes, vai apresentar várias teses de defesa, apresentadas em cascatas, sucessivamente. Naquele negócio nosso, né, excelência, se não colar uma tese, o que se admite só por amor ao debate, não é nada de amor ao debate, é pelo princípio da eventualidade. Eu sei que, na contestação, eu tenho o ônus de apresentar todas as teses defensivas, então farei, excelência. Ainda que, aparentemente, sejam incompatíveis, aparentemente são, mas é a oportunidade que eu tenho para apresentá-las. Pois bem, então, princípio da eventualidade, toda a defesa do réu é apresentada na contestação. Pegou isso? Artigo 336. Bom, mas quando eu falo que toda a defesa do réu é apresentada na contestação, eu quero saber o seguinte. Como classificar as defesas do réu? Vamos criar dois grandes grupos de defesa? Você me acompanha? Dois grandes grupos de defesa. Defesas de caráter processual e defesas de mérito. Bom, o que são defesas de mérito? Defesas de mérito são as defesas que dizem respeito à própria pretensão deduzida no processo. Então, quando o réu quiser impugnar a própria pretensão, o autor pede alimentos. O réu quer dizer que não há o binômio necessidade-possibilidade, porque, muito embora o menor tenha necessidade, ele não tem possibilidade de pagar. Quer apresentar defesa dizendo, por exemplo, que não é pai. Todas as defesas que linkarem com a pretensão do autor, defesa de mérito, defesas que dizem respeito ao pedido, são defesas de mérito. Essas defesas de mérito, elas podem ser defesas diretas e indiretas. Defesas diretas são aquelas onde o réu nega o fato constitutivo da pretensão do autor. Então, imaginem vocês que o autor, na sua petição inicial, pediu cobrança. Pediu cobrança porque existe uma dívida. O réu acontece e fala, excelência, a dívida não existe. O réu nega o fato que constitui pretensão do autor. Defesa de mérito, direta. Pois bem, e professor, se o réu, ao invés de negar o fato, não nega o fato, mas apresenta um fato novo em sua defesa? Um fato novo modificativo, impeditivo, extintivo. Fatos modificativos, impeditivos e extintivos da pretensão do autor. Veja só, quando o réu apresenta fato novo, nós temos uma defesa de mérito indireta. Ele não nega o fato, mas apresenta um fato novo em sua defesa. Isso vai ter muita ligação com o ônus da prova, que nós estudaremos hoje no artigo 373. Na verdade, na nossa próxima aula, cuidaremos de ônus da prova, no artigo 373. Bom, sabendo que há dois grupos de defesa, defesa de mérito e defesa processual. Você já sabe o que é mérito, defesa de mérito e defesa do pedido. Se o réu impugnar a pretensão, a defesa de mérito aconteceu. Agora, verifique. Antes da defesa de mérito, narra o artigo 337, que compete ao réu, antes da defesa de mérito, apresentar suas defesas processuais, que são elencadas no artigo 337 em 13 incisos. 13 incisos, diferente dos 11 incisos do artigo 301 do CPC de 73, o novo Código, ao apresentar as defesas processuais, faz de forma a criar 13 hipóteses. 13 matérias que o réu pode alegar na contestação antes do mérito. 13 matérias que são defesas processuais. Me ajuda, professor? Claro. Vamos em todas elas. Vamos comigo? Então, olha só. Atenção. Muita atenção. 337. No rol das nossas 13 defesas. Três defesas processuais vêm antes do mérito. Se elas vêm antes do mérito, costume chamá-las de defesas preliminares. Como são defesas articuladas antes da defesa meritória, da defesa principal do processo, são defesas preliminares. Pois bem, a primeira delas, inexistência ou nulidade da citação. Inexistência ou nulidade da citação. O réu vai afirmar na contestação que a citação de fato não aconteceu. Inexiste ou que ela é inválida. Nulidade da citação. Por exemplo, excelência, eu não fui citado na minha própria pessoa. A citação não foi pessoal e direta. Quem recebeu a citação foi um porteiro do meu prédio. E não poderia, não tinha poderes para receber a citação. Mas veja, olha que interessante. É uma defesa processual? É. Não, cuidou do mérito, cuidou de elementos formais do processo. Bom, mas qual que é o efeito prático dessa defesa hoje? Pouquíssimo efeito prático. Por que pouco efeito prático? Porque quando o réu está contestando, o simples comparecimento do réu ao processo supre a falta da citação. Então, ainda que o réu argua essa defesa, essa defesa não tem muita afinidade com a prática. Não há muito relevo prático com relação a essa defesa. Porque o máximo que o réu pode conseguir é, atenção, se ele simplesmente vier no prazo da resposta e alegar nulidade da citação, o máximo que ele ganha é a renovação do prazo para contestar. O máximo. E se ele fizer a contestação ampla e, entre as defesas, apresentar a tese de nulidade ou inexistência da citação, o juiz simplesmente verifica que ela foi inválida, mas não declara a nulidade, uma vez que, pelo princípio da instrumentalidade das formas, o ato citatório, ainda que mal feito, ainda que feito fora de forma, atingiu a finalidade e fez com que o réu comparecesse ao processo. Tudo bem? Bacana. Acompanhe aqui. Professor, entendi bem a número um. Eu quero que você comece a dividir comigo assim, preliminares dilatórias, preliminares peritórias. Todas as preliminares que, uma vez acolhidas, extinguirem o processo, são preliminares peritórias. E aquelas que o juiz não extinguiu o processo, mas sanear o vício, são preliminares dilatórias. Se o juiz acolher a preliminar, extinguir o processo, preliminar, peritórias. Se não extinguir o processo, preliminar é dilatória. Inexistência ou nulidade da citação. Inciso 2. Incompetência absoluta ou incompetência relativa. Se você está com o vedmeco aberto agora, no artigo 337, inciso 2, sublime para mim, relativa. Porque até então, meus amigos, quem estudou no código antigo lembra muito bem, até então, incompetência relativa só poderia ser alegada em sede de exceção de incompetência relativa. Não se podia arguir incompetência relativa em preliminar de contestação. Então, nós temos aqui uma novidade. Incompetência absoluta e relativa. 3. Também uma novidade. Incorreção do valor da causa. Se o autor atribuiu de maneira errada o valor da causa, o réu, antigamente, tinha que fazer petição própria, criando um incidente processual de impugnação no valor da causa. Agora, ele faz na própria contestação. Impugna o valor da causa na própria contestação. É uma nova preliminar. E é claro que impugnação no valor da causa é uma preliminar dilatória, porque não gera extinção no processo. Assim como a incompetência. O juiz remete os autos ao juízo competente, mas não extingue o processo. Perfeitamente. Inciso 4. Inépcia da petição inicial. Nós já sabemos o que é inépcia. Mas se o juiz passou batido pela inépcia e não indeferiu, veja, o réu se está contestando, é porque o juiz já deferiu a petição inicial. Veja, atenção para isso aqui. Muita gente confunde e acha que o juiz agora, como o réu alegou a inépcia, deve indeferir a petição inicial. Claro que não. Quando o réu alega na contestação a inépcia, a petição já foi deferida. Não é mais ambiente para indeferimento. Se ela já foi deferida, o réu alega a inépcia e o juiz, acolhendo a tese de inépcia, extingue o processo sem resolução do mérito, não pelo indeferimento, mas por falta de pressupostos processuais de validade. Uma petição inicial inépcia é uma petição não apta e petição apta é um dos pressupostos processuais de validade do processo. Então, se o juiz acolhe a tese de inépcia, ele extingue o processo sem resolução do mérito por força do artigo 485, inciso 4 do CPC. Então, não é pelo indeferimento, mas é por falta de pressupostos do processo. Compreende? Bacana. Inépcia você já sabia. Eu só estou agora te vacinando para você não confundir que essa inépcia é com aquela do indeferimento. A inépcia é a mesma, mas lá na nossa sala número 2, o juiz indeferiu. Se ele não indeferiu, o réu tomou conhecimento agora, o réu alega na contestação. Alegado na contestação, se o juiz acolhe a tese de inépcia, ele extingue também o processo, mas não com base no indeferimento, mas com base, com arrimo, no artigo 485, inciso 4 do CPC. Bacana? Continuando das teses preliminares. Então, ele já pode alegar, olha, inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta e relativa, inépcia da petição inicial, e agora? Incorreção no valor da causa, e agora perempição. Vamos num combo, incisos 5, 6 e 7. Perempição, litispendência e coisa julgada. São três teses de defesa que, uma vez apresentadas pelo réu em preliminar, acolhidas pelo juiz, geram a extinção do processo sem resolução do mérito. Então, perempição, litispendência e coisa julgada são preliminares, perempitórias. Preliminares, perempitórias. Perempição, litispendência e coisa julgada, uma vez acolhidas, geram a extinção do processo sem resolução do mérito. Bacana? Professor, o que é perempição? Então, veja só, perempição, perempição diferente da perempição trabalhista, tá? Diferente das outras perempições, perempição do processo civil acontece hoje à luz do artigo 486, parágrafo 3º. 486, parágrafo 3º. O que é dito esse artigo? Que se o autor dar causa, ou der causa, a extinção do processo três vezes por abandono da ação, o autor propõe a ação uma vez, abandona por mais de 30 dias o juiz extingue. Se o autor repetir isso por três vezes, ele está impedido de repropor a mesma ação pela quarta vez, em virtude do vício de perempição. Se eventualmente o autor se permitir repropor a mesma ação pela quarta vez, se isso passar abatido pelo juiz, uma vez que o juiz pode conhecer de ofício, não conhecendo, compete ao réu alegar na preliminar de contestação o vício de perempição. E uma vez acolhida a perempição, ou a lidespendência, ou a coisa julgada, o juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito por força do artigo 485, inciso 5 do CPC. 4, 8, 5, inciso 5 do CPC. Está legal? Vamos de novo? Inexistência ou anulidade da citação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção no valor da causa, inépcia da petição inicial, perempição, lidespendência, coisa julgada. Agora vamos lá para o inciso 8. Bora! Inciso 8 do 337. Conexão. Conexão, professor? O que é conexão que eu não lembro mais? Conexão, pessoal, é quando há entre duas ou mais ações a mesma causa de pedir e ou o mesmo pedido. Então, se o autor verifica que aquela ação é conexa a outra, ele vai requerer na contestação em preliminar que o juiz reúna as ações conexas. Excelência, essa ação é conexa a uma outra ação que tramita em outro juízo, pedindo assim que o juiz reúna as ações conexas para evitar decisões conflitantes. O porquê da conexão das ações é evitar decisões conflitantes, dar mais brevidade, mais eficiência aos julgamentos, reunindo ações parecidas, evitando julgamentos em antítese, evitando julgamentos conflituosos. Está legal? Ótimo. Estamos no inciso... Me ajuda? Inciso 8. Veja, inciso 9 agora. Compete ao réu, antes de discutir o mérito, alegar incapacidade da parte, falta de representação, ou vício na autorização. Falta de autorização. Incapacidade, deficiência na representação, ou falta de autorização. A parte menor em púbrei, e não é representada por ninguém. O réu dá o grito. Excelência, não é por nada, não. Não sou de cadê durando ninguém, mas o menino tem 5 anos e não tem representante, não tem tutor, não tem o genitor que o represente. Ou, eventualmente, falta a procuração, deficiência na representação. Falta uma otorga auxória. O réu dá o grito. Excelência, não é por nada, não. Mas o autor é casado no regime da separação parcial de bens e não demonstra nessa ação real imobiliária o consentimento do outro cônjuge. É a situação para que o réu levante a preliminar de contestação. Está legal? Está acompanhando comigo? Inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção no valor da causa, inépcia da petição inicial, perempição, lidespendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte ou falta de representação. Agora vem para o CISO 10 comigo. Convenção de arbitragem. Galera, convenção de arbitragem é uma preliminar que sempre existiu, mas que merece muita atenção. Porque convenção de arbitragem é o réu falando para o juiz. Excelência, nós já nos comprometemos pela arbitragem. Há uma cláusula por meio da qual nós comprometemos por levar todos os nossos conflitos advindos daquele contrato à corte arbitral, a um juiz particular. Nós não queremos você. Só, doutor, isso que tem um detalhe. se o réu não alegar, se o réu não arguir a arbitragem, se o réu não alegar em preliminar que existe uma convenção de arbitragem feita entre ele e o autor, o juiz não poderá conhecê-la de ofício. O juiz não pode conhecer de ofício da convenção de arbitragem. Duas são as preliminares que o juiz não conhece de ofício. Convenção de arbitragem e incompetência relativa. Perfeito? Bacana. Vai para o inciso 11 comigo. O inciso, professor, esse inciso antigamente falava assim, ó, carência de ação. Mas no novo código, galera, não existe mais condições da ação. O novo CPC põe fim à categoria condições da ação. Põe fim à categoria condições da ação. No novo código, entre as preliminares, não existe mais carência de ação, mas compete ao réu alegar falta de legitimidade ou falta de interesse. Alegando falta de legitimidade ou interesse, não está mais alegando carência de ação. Mas para a maioria da doutrina atualmente, uma falta de um pressuposto processual. Legitimidade e interesse não são mais tratados no novo CPC como condições da ação. Bacana? Olha aqui, vamos para a nossa parte final do 337. Professor, que artigo grande, hein? Grande, eu estou lendo todos os incisos com vocês. 337, vamos para o inciso número... Vamos para o 12 agora. Para o inciso número 12, para falar que o compete ao réu alegar na contestação também, em sede de preliminar, uma falta de calção ou outra prestação que a lei exigir como preliminar. O autor tinha que fazer, por exemplo, um depósito de 5% na ação recisória. Não fez, o réu alega em preliminar de contestação a inobservância de um depósito prévio que o autor deveria ter feito com a petição inicial. Bacana. É uma preliminar que é dilatória porque o vício pode ser sanado, mas não sendo sanado gera a extinção do processo. E, por fim, o último inciso, o inciso 13 do artigo 337, a última das preliminares e nova preliminar, compete ao réu, antes de discutir o mérito, impugnar a concessão de gratuidade da justiça. O juiz deferiu a gratuidade da justiça para o autor e o réu pode impugnar tal concessão em preliminar de contestação. Compreendem isso? Jura, jura? Treze preliminares. As novidades? Quer marcar as novidades? Então, marque o inciso 13 e marque para mim também o inciso 2 para falar de incompetência relativa e marque também o inciso 3 para falar de incorreção no valor da causa. Veja só. Nós temos aqui um combo. A contestação, até então, servia para contestar e para várias preliminares, mas outras matérias de incorreção no valor da causa, concessão de gratuidade da justiça, incompetência relativa, eram matérias tratadas fora da contestação. Hoje, então, faz mais sentido ainda tratar de princípio da eventualidade matérias que eram concebidas fora da contestação foram incorporadas pelo artigo 337 entre as preliminares. Incompetência relativa, incorreção no valor da causa, e concessão de gratuidade da justiça. São três matérias que faziam parte de peças apartadas, incidentais, e agora fazem parte do corpo das preliminares de contestação. Sobre isso, sobre respostas do réu, sobre contestação, eu quero ouvir uma pergunta para nós respondermos e podemos passar para o Instituto da Reconvenção. Vamos a ela? O CPC de 1973 previa três respostas do réu. O que ocorre com exceção? De que forma havia impedimento, por exemplo? Muito bem, muito bem. Olha só. Gosto da pergunta, porque o que te provocou? Essa pergunta faz a pergunta quem conhecia o CPC antigo. Professor, eu estou aqui, professor, aflita. Aflito. Porque no código antigo eram três respostas. Contestação, Reconvenção e exceção. Cadê a exceção? O novo CPC não trata mais de exceção enquanto uma das respostas do réu. Exceção instrumental é que era uma das respostas do réu que ele podia arguir incompetência relativa, impedimento e suspeição. Verifique. Incompetência relativa, como nós acabamos de ver, é matéria de preliminar de contestação. Não é mais uma peça própria. Incompetência relativa é arguída em preliminar de contestação. 337, inciso 2. Essa aí não tem problema mais, porque ela foi incorporada pela preliminar de contestação. A dúvida pode ser, professor, e para alegar impedimento e suspeição? Como alegar impedimento e suspeição nesse novo código que não trabalha mais com exceção? Bom, eu vou alegar exceção, perdão, eu vou alegar impedimento e suspeição não mais em exceção, mas no mesmo prazo. A luz do artigo 146 do novo CPC, a partir da constatação do impedimento e da suspeição, as partes terão prazo de 15 dias para impeça própria, impedição incidental, alegarem impedimento e suspeição. Então, não existe mais a rubrica exceção como exceção instrumental, como uma das respostas do réu. Mas eu não perdi em número de defesa, eu não perdi em possibilidades de me defender. porque o que eu não faço em contestação que é impedimento e suspeição, alegar impedimento e suspeição, eu farei numa peça incidental à luz do artigo 146. Professor, o senhor gosta dessa mudança? Gosto muito. Se nós pensarmos bem, exceção instrumental de impedimento e suspeição nunca foram respostas do réu. Primeiro, porque podem ser alegadas pelo autor e pelo réu. O autor também não tem direito a um juiz imparcial? Sim. Então, o autor sempre teve o direito de alegar impedimento e suspeição? Então, tratar exceção de impedimento e suspeição como resposta do réu nunca foi muito razoável. Agora, não. Autor e réu verificado o vício de impedimento e suspeição, prazo de 15 dias para impedição própria, impedição incidental própria, alegar o vício. Compreende? Não perdemos, então, as defesas. Ela só agora não é mais tratada no rol das respostas. E a incompetência relativa concebida agora como preliminar de contestação. Feito? Feito. Me acompanha. Professor, o senhor disse de um princípio de eventualidade, e eu entendi, toda defesa da contestação, ela pode ser defesa de mérito ou processual. As processuais por vir antes do mérito, o senhor chamou de defesa processual preliminar, são preliminares de contestação, porque vem antes do mérito, e nós lemos as 13 hipóteses de preliminar. Professor, eu quero saber agora daquela outra coisa que o senhor falou, do tal do ônus da impugnação específica. Pessoal, ainda mais fácil, ainda mais fácil. Pelo ônus da impugnação específica, lá no artigo 341, lá no artigo 341, lá no artigo 341, lá no artigo 341, o artigo 341 cuida do ônus da impugnação específica. Dizendo o seguinte, que compete ao réu não só apresentar toda a sua defesa, como fazer de maneira especificada. cada fato narrado pelo autor merece impugnação precisa. Então, se o autor narra o fato 1, o réu deve impugnar o fato 1 de maneira específica. Se o autor narra o fato 2, compete ao réu impugnar com precisão o fato 2. Se, eventualmente, o réu deixar de impugnar um dos fatos do autor, o fato não impugnado de forma específica. Atenção! Se o réu não impugnar de forma específica um dos fatos, o fato não impugnado de forma específica será admitido pelo juiz como presumidamente verdadeiro. Nós temos aqui um caso, tenha muito carinho com isso, nós temos aqui um caso onde o réu, mesmo não sendo revel, porque ele contesta a ação, mesmo sem ser revel, o réu, no que diz respeito ao fato que ele não impugnou de forma específica, sofrerá o efeito material da revelia. O fato 3, que não foi impugnado de forma específica, será presumidamente verdadeiro para o juiz, será presumido como verdade para o juiz o fato número 3. Professor, mas isso é revelia? Não! Esse réu não é revel, ele contestou a ação, mas ele sofrerá no que atina ao fato 3 um efeito material da revelia, mesmo sem ser revel. Compreender isso? Nós vamos, daqui a pouquinho, tratar de revelia, vai ficar muito claro para vocês que uma coisa é ser revel, outra coisa é sofrer os efeitos que emergem da revelia. Eu posso, nesse caso aqui, não ser revel e sofrer efeito. E nós veremos depois que eu posso ser revel e não sofrer nenhum efeito. Tá legal? Bacana! Veja só! Entendi, professor, entendi o que o senhor falou aí de ônus da impugnação, entendi que tem que impugnar de forma específica, se não impugnar de maneira específica, o fato de um impugnado será presumido como verdadeiro. Eu estou entendendo, pessoal, a matéria está bacana, estou gostando. Ótimo! Agora, olha só, tem uma galera que não precisa impugnar de forma específica, que pode apresentar impugnação por negativa geral, que pode vir ao processo falando o seguinte, Excelência, não assiste ao autor razão quanto a nenhum dos pedidos e fatos formulados na sua exordial. Peço, portanto, a improcedência em tóton dos pedidos. Quem poderia, fugindo à regra, fugindo a esse ônus, apresentar defesa tão genérica assim? Advogado ativo, curador especial e defensor público. Advogado ativo, curador especial e defensor público podem apresentar impugnação por negativa geral. Não preciso se desincumbir do ônus de impugnar de forma específica. Podem apresentar uma defesa genérica. Excelência, não assiste razão ao autor quanto a nada que ele falou. Seus fatos são desvirtuados da verdade. Improceda todas as suas pretensões. Advogado ativo, curador especial e defensor público. Bacana? Show! Professor, eu lembro, parece, do código antigo que tinha matérias que não poderiam ser objeto de presunção. Isso é verdade ainda no novo CPC? Sim. Doutores, tem fato que não pode sofrer presunção. Ainda que o réu não o tenha impugnado de forma específica, há fatos sobre os quais não se opera a presunção. Quais seriam esses fatos? Primeiro, aqueles ligados a direito indisponível. Se o autor narra na sua petição inicial que o réu é incapaz, ainda que o réu não conteste, não impugne a sua incapacidade, incapacidade não pode ser presumida. Então, matéria de direito indisponível, não pode sofrer presunção. Segundo, quando competir ao autor provar o fato que alegou na petição inicial com o documento público. Se competir ao autor provar o fato com o documento público, nenhum outro documento, por mais especial que ele seja, é capaz de suprir a falta. Então, se o autor tinha falado no documento público, juntado o documento público para provar o fato e não fez, ainda que o réu não impugne o fato, ele não pode ser presumido como verdadeiro. Terceira e última hipótese, em que o réu mesmo não impugnando não sofrerá o efeito da presunção quando o fato não impugnado estiver em contradição com a defesa considerada em seu todo. Eu não impugnei os alimentos pedidos, mas impugnei paternidade. Impugnando paternidade, impugnado está também o alimento. Quem não quer ser pai também não quer pagar alimentos. Então, aqui, três situações, lá do artigo 341, em que mesmo não impugnando de forma específica, o réu não sofrerá com a presunção. São fatos não sujeitos à presunção. Direito indisponível quando o autor não juntou o documento público ou quando o fato não impugnado está em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Bacana? Olha só, para nós fecharmos a nossa aula aqui, passarmos uma pergunta que nos espera, eu quero falar com você sobre revelia, ainda que brevemente sobre revelia. Eu preciso que você entenda que revelia no novo CPC. Pois bem, terminando a contestação, passando pelo princípio da eventualidade, pelo ônus da impugnação específica, vamos falar agora sobre reconvenção? Bora! Reconvenção não acabou, continua como resposta do réu no novo código, mas trabalhada um pouco de maneira diferente. Veja só, até então, nós concebimos a reconvenção como uma das respostas do réu apresentada em peça apartada simultaneamente à contestação. Aí já nós temos a primeira diferença da reconvenção no novo CPC. À luz do artigo 343 do novo CPC, a reconvenção é apresentada na contestação. Então, entre todas aquelas matérias que nós já tratamos, que nós abraçamos agora outras matérias até então estranhas à contestação, além de tudo aquilo que a contestação começou a fazer, a minha reconvenção será agora trabalhada dentro da contestação. Artigo 343 diz que é na contestação compete ao réu apresentar sua reconvenção. Pois bem, professor, o que é uma reconvenção? Doutores, reconvenção nada mais é que é uma ação do réu contra o autor. Reconvenção é a ação do réu contra o autor. Até então trabalhada em peça apartada e agora a partir do novo CPC tratada dentro da contestação. Então, competirá o réu na mesma peça que ele contestar, propor uma demanda reconvencional, uma demanda de reconvenção contra o autor. Não é nada de contra-ataque, não trabalhe sempre com o termo contra-ataque, não é legal. A reconvenção, ela deve ser sempre conexa. Então, para ser possível reconvir no mesmo processo, a reconvenção deve ser sempre conexa. Conexa com o quê? A reconvenção, primeiro, é uma nova ação do réu contra o autor no mesmo processo. Estruturada dentro da contestação agora, mas é uma nova ação do réu contra o autor. E essa nova ação do réu contra o autor, ela tem que ser sempre conexa. Conexa, ora, com a ação principal, o termo principal aqui no meu entender não é o melhor termo, a lei trata assim, ora conexa com a ação originária, que é a ação que deu origem ao processo, ora conexa com os fundamentos da defesa. Então, veja só, perceba, a reconvenção tem que ser sempre conexa. Para ser admissível uma reconvenção no mesmo processo, para que o réu proponha uma ação contra o autor, essa nova ação do réu contra o autor, que é a tal da reconvenção, ela deve ser conexa ou com a ação do autor, quando mantiver a mesma causa de pedir, ou o mesmo pedido, imagina então que o autor propõe uma ação pedindo a nulidade da cláusula 10 do contrato X. O réu pode muito bem reconvir ao autor pedindo a nulidade da cláusula 30 do mesmo contrato. As ações seriam conexas porque estariam ligadas pela mesma causa de pedir. Mas é possível também que a reconvenção seja conexa com os próprios fundamentos da defesa do réu. E aí ela passa a ser um pouquinho mais interessante porque conexa a reconvenção com a defesa do réu. Isso aí é quando o réu contesta, por exemplo, o autor pede cobrança de uma dívida. O réu contesta dizendo que na contestação ele diz que a cobrança é de toda indevida. E o fato de ser cobrado indevidamente, que é a manifestação do réu na defesa, fez nascer para o réu uma pretensão ao ressarcimento dos danos morais. poderia o réu nessa possibilidade, reconvir ao autor pedindo danos morais em virtude da sua defesa ter orientado no sentido de que a cobrança era indevida. Então, a reconvenção pode ser conexa ora com a ação principal, que nós preferimos o termo a ação originária, ora com os fundamentos da própria defesa do réu. Bacana. Já é uma novidade? A grande novidade não é essa. a novidade é ela ter sido feita agora no corpo, imaginada, para o corpo da contestação. A reconvenção deve ser feita no corpo da contestação. Pois bem, doutores, uma última novidade em reconvenção para nós falarmos um pouquinho ainda sobre revelia na nossa aula de hoje. A reconvenção agora, ela vai permitir, atenção, ela vai permitir a ampliação subjetiva do processo. O reconvinte, o réu, poderá se unir a uma terceira pessoa em lides consórcio com o terceiro propor a ação contra o autor. Então, veja, o reconvinte, que é o réu, em lides consórcio com o terceiro propondo a ação contra o autor, que é o reconvindo, ou o próprio reconvinte, no caso o réu, propondo uma ação contra o autor e um terceiro. Será possível a ampliação subjetiva da lide na reconvenção, tanto no polo do reconvinte como no polo do reconvindo. Essa é uma das novidades dos parágrafos quarto e quinto do artigo 343. Perfeito? Então, novidades da reconvenção, professor? Primeira grande novidade é que ela é feita agora dentro da contestação. Segunda grande novidade é que a reconvenção pode ampliar subjetivamente o processo, tanto no polo ativo como no polo passivo da reconvenção, atraindo terceiras pessoas até então estranhas à lide, atraídas agora ao processo. Veja, terminando o tema contestação e reconvenção, o código começa a tratar de revelia entre os artigos 344 ao 346. Do artigo 344 ao 346, esse novo CPC trabalha o tema revelia. Bom, revelia é uma matéria que todo mundo sabe alguma coisa. O problema é que há muita lenda urbana sobre revelia. Não é como se todo réu revel perdesse a ação, o réu revel vai ser excluído do processo, o que não são verdades. Bom, veja só, revelia veio da expressão rebeldia. O réu revel é o réu rebelde. Rebelde é o réu que não contesta a ação. À luz do artigo 344, o réu é o réu que não contesta a ação. Foi rebelde. Em estado a se defender prefere não se defender. O réu revel é o réu rebelde, o réu que não contesta a ação. Bom, simples assim, se nós quisermos caracterizar o que é revelia, ela já está caracterizada. Revelia é a não apresentação tempestiva da contestação pelo réu. Ponto final. Então, o réu revel é aquele réu rebelde, é aquele réu que não contesta. Perfeitamente. Agora, professor, o réu revel sofre efeitos da revelia? Veja, a sua pergunta já me determina que você conhece a matéria. Muitos alunos chamados a responder o que é revelia responderiam revelia é a presunção de veracidade. De fato, não é verdade. Revelia é a não contestação. Revelia é o fato de não ter contestado. Alguns autores dizem, é o ato-fato correspondente na não contestação. O réu não contestou, logo, ele é revel. Agora, emergem da revelia dois grandes efeitos. O réu, que é revel, sofre dois grandes efeitos. Um efeito material e um efeito processual. Um efeito material e um efeito processual. Bom, qual seria o efeito material e principal efeito da revelia? O efeito material é a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor. Presumem-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Professor, consegue me explicar melhor isso? Consigo. Essa expressão, presunção de veracidade, dá para nós gastarmos um tempinho com ela. Veja bem, presunção o quê, professor? Presunção dos fatos, presunção do direito, atenção, só a presunção dos fatos. O direito não se presume. Como o direito não se presume, é possível que o autor, mesmo que o réu seja revel, saia derrotado na ação. Porque nem sempre de fatos presumidamente verdadeiros decorrerá o direito pretendido pelo autor. A presunção recai apenas sobre os fatos. E não é qualquer presunção, é uma presunção relativa, é uma presunção iuristantum que pode muito bem ser elidida, superada, suplantada por provas em contrário. Então, mesmo havendo presunção, essa presunção ela é ficta. É uma presunção iuristantum que pode ser elidida, superada por provas em contrário. Bacana? Professor, entendi. Presunção de veracidade só sobre os fatos e essa presunção não é absoluta. Ou seja, se tiver documento, se tiver uma prova que traduz o contrário do que faz gerar a presunção, o juiz pode muito bem acolher a prova caindo por terra a presunção. Bacana? Show de bola. Ótimo. Você está compreendendo. Agora, veja só. Professor, pode o réu ser revel e não sofrer os efeitos da revelia? Pode. O réu pode ser assim como nós já afiramos hoje, que ele pode não ser revel e sofrer tais efeitos, ele pode ser revel e não sofrer efeito nenhum. Imaginem vocês que o direito é indisponível. Se os fatos estão ligados ao direito indisponível, ainda que o réu não conteste, o direito indisponível, o fato relativo ao direito indisponível não pode ser presumido. Não se presume em capacidade, não se presume em matérias de direito indisponível relativas ao estado da pessoa, por exemplo. Bacana, entendi. Outra coisa, o mesmo que serviu à impugnação específica, o mesmo que serviu à impugnação específica. Se o autor não se desincumbiu do ônus de juntar o documento público que a lei considera da substância do fato, ainda que o réu não conteste, se o autor não provou com o documento público, não pode sofrer presunção de veracidade de tal fato. Tudo bem? Então, imagina que o autor se refere a uma morte, mas não junta o documento público com o probatório da morte. Ainda que o réu não tenha contestado a ação, o juiz não presumirá que a morte de fato aconteceu. Tranquilo? Ótimo. Terceira e última situação em que o réu mesmo, sendo revel, não sofre os efeitos da revelia. Quando, havendo pluralidade de réus, um deles tenha contestado a ação. Eu tenho o réu B e o réu C. O réu B não contesta, ele é revel. Mas se o réu C contesta, o réu B se aproveitará da impugnação feita pelo réu C e não sofreria o efeito material da revelia. Hoje, como uma novidade entre as exceções à verificação do efeito material, nós temos também a questão da verossimilhança. Se mesmo que o réu não tenha contestado, se o fato narrado pelo autor não for verossímil, não há que se falar em presunção de veracidade. Tudo bem? Entendi isso? Legal. Uma provocação minha. Pode o réu revel, então, nesse contexto, produzir prova? Poderia o réu revel produzir prova no processo civil, professor? Sim, é possível. Artigo 349 orienta nesse sentido, de que o réu revel poderia, inclusive, produzir prova. Essa presunção não é uma presunção relativa? Não é a presunção e o instantum? Poderia o réu, então, participar do processo? Claro, quando ele bem entender. O processo, o réu revel continua sendo réu. O réu revel não é excluído do processo, como muitos entendem. O réu revel continua sendo, muitas vezes, o único réu do processo. Então, é claro que ele participa dele nas circunstâncias que o processo encontra, inclusive, podendo produzir prova se comparecer em momento ainda oportuno para produzi-las. Artigo 349, que é uma repetição da súmula 231 da STF, que sempre anunciou que o réu revel, desde que comparecesse em momento oportuno, poderia sim produzir prova. bacana, mas nós falamos do efeito material. Qual seria o efeito processual da revelia? O efeito processual é porque o réu revel, ele deixa de ser intimado dos atos processuais vindouros, a não ser que ele tenha patrono nos autos. Se ele tiver procuração nos autos, se ele otorgar poderes a um advogado, ainda que ele seja revel, ele continua sendo intimado na pessoa do seu advogado, não pessoalmente, mas na pessoa do seu advogado. Agora, se esse réu revel é completamente rebelde, a ponto de não ter contestado e sequer ter procurador nos autos, esse réu sofre também o efeito processual e, além dos fatos serem presumidos, ele não é mais intimado dos atos processuais vindouros. Tá bacana? Eu tenho uma pergunta sobre revelia, queria muito escutar. A pergunta é sobre reconvenção. A reconvenção também tem valor de causa, professor? Tem sim, pessoal. A reconvenção não é uma nova ação, lembra que eu tinha te falado isso? Reconvenção é uma ação do réu contra o autor? Sendo ela uma ação do réu contra o autor, o artigo 292 diz que serve para ela o mesmo que serve a petição originária do processo. Então, se na petição inicial, na petição do autor do processo há valor da causa, na reconvenção também nós teremos. Artigo 292 do novo CPC compete ao réu também na reconvenção a indicação do valor à causa, ainda que seja na reconvenção dentro da contestação. Tá legal? Aproveitando a pergunta do aluno sobre reconvenção, eu te provoco novamente, poderia o réu reconvir sem contestar? Sem dúvida nenhuma. Pode o réu reconvir sem contestar? Claro que sim. Uma vez que a reconvenção não é uma nova ação, o réu não pode ser impedido de exercitar uma nova ação contra quem ele quiser, ainda mais contra o autor, só pelo fato de ter sido revel na ação. Então, ainda que o réu não conteste, se não conteste, ele sofre, como nós vimos, os prejuízos da não contestação são os efeitos da revelia. Agora, isso não tira do réu a possibilidade de demandar em reconvenção o autor da ação. Tudo bem? Vamos ao nosso resumo? Pessoal, nós falamos na aula de hoje, a nossa aula número 3, desse curso de Procedimento Comum, Novo CPC, você já me acompanha aqui na terceira aula, nós tratamos, nesse curso de hoje, de contestação, de prazo de contestação, falamos de contestação no princípio da eventualidade, do princípio da concentração, passamos por todas as preliminares, as 13 preliminares do artigo 337, passamos depois por reconvenção, que é uma peça que já existia, mas agora num molde diferente, uma vez que a reconvenção deverá ser articulada pelo réu. Depois disso tudo, falamos de revelia, que é a rebeldia do réu, que em estado a contestar, não apresenta contestação no prazo hábito. Vimos que em virtude da revelia, ele sofre duas qualidades de efeito, o efeito material, que é a presunção de veracidade dos fatos, e veja, não se presume o direito, então pode, muito bem, o autor, mesmo que o réu seja revel, sair derrotado na ação, uma vez que nem sempre, de fatos presumidamente verdadeiros, decorrerá algum direito para o autor. Imagine então que o autor tenha falado de pedir o alimento, diz-se que tem 40 anos de idade, que é casado, tem um bom emprego público federal. O réu não contesta essa ação de alimentos. O juiz vai presumir que o autor, de fato, é casado, que ele ganha um bom salário público por mês, mas em virtude disso, ele não terá direito aos alimentos. Então nem sempre, de fatos presumidamente verdadeiros, decorrerá a pretensão do autor. Bacana? Terminamos assim a nossa aula número 3, eu já te convido para a aula número 4, para nós falarmos de saneamento do processo. Saneamento, providências preliminares e daí por diante. Tá bom? Muito obrigado pela companhia, fiquem com Deus, até o próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Tchau. 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 Tchau.